Oi pessoal, hoje eu estou aqui para testar com vocês um produtinho que eu vi muitos vídeos no Facebook mostrando que é como deixar a unha metálica Então eu vi esse produtinho aqui ó, vendendo lá no centro do Rio Vem uma cor meio bronze e outra meio prateada, furta cor né, não sei mais ou menos a cor que é E vem com essas duas, dois aplicadores aqui, tipo de maquiagem Então esse aqui está dizendo que é glitter para unha com efeito metalizado Então fiquei muito curiosa para testar e por isso eu comprei Hoje eu não vou passar vergonha mesmo aqui porque eu peguei os meus óculos Para quem não sabe, eu estou usando óculos para leitura porque eu não enxergo mais nada, estou cega Então vamos ver aqui o que está dizendo Contém um pincel esponja e um frasco com glitter Aí o modo de usar, passe o esmalte com a cor desejada Passe o segundo a camada de esmalte e deixe ele secar totalmente Depois espalhe o produto com o pincel esponja na unha Agora uma observação A quantidade de produto na unha depende do seu gosto Finalmente passe uma base transparente e está pronto Vamos ver se funciona, deixa eu abrir aqui Eu paguei 18 reais nesses dois frasquinhos Vem dois potinhos assim, a cor 01 e a cor 03 Eu não sei se tem em outras cores, lá na hora que eu comprei só tinham essas duas Então eu não sei se existem em outras cores É um pozinho, é um pozinho que tem aqui dentro Separei duas cores de esmalte, um vermelho e um roxinho E vou passar uma unha de cada cor para a gente ver a diferença Que eu vou testar os dois glitters Vou deixar secar essa primeira camada e depois vou aplicar a segunda Como diz ali nas instruções Vamos a segunda camada Agora vamos esperar secar para fazer a aplicação do glitter Voltei com as unhas secas Vamos agora, que legal ó, vem uma coisinha de proteção Um lacrezinho ó Então vamos abrir os dois Para a gente testar, para ver se isso funciona mesmo Muito legal esse negocinho de proteção Vamos pegar os dois aplicadores Vamos ver né gente Vou começar com esse clarinho aqui Vou passar aqui na unha roxinha Gente, olha que já funcionou hein Tá pouquinho, vamos passar mais para ver Que ali diz que é de acordo com o seu gosto né Você vai aplicando mais de acordo com o seu gosto Agora vamos botar esse daqui no vermelho No vermelho sinceramente eu não estou vendo muita mudança não Parece que deixou ele, mudou um pouco a cor dele Mas ele ainda não ficou metálico Vamos botar mais, vamos botar mais e vamos ver A gente passa o dedo e sai tudo de cima ó Vamos ver Acho que por isso que tem que colocar a base Vamos botar de novo Tá saindo do vermelho Esse aqui ficou metálico Agora esse outro não está ficando não Vamos passar agora a base Para ver como que vai ficar Eu achei que o roxinho ficou metálico Agora o vermelho não ficou Esse coisa bronze ali, esse pozinho bronze não funcionou muito bem não O branquinho até que funcionou O roxinho ficou bem metálico Agora o outro não funcionou Bom, tirei o outro esmalte Vamos dar uma segunda chance para o produto Aproximei mais a câmera para ficar melhor E pintei da mesma cor que estava antes Só que agora eu vou passar invertido Vamos usar o branco no vermelho E o bronze no roxinho Para a gente ver como que vai ficar Então vamos lá Começar só colocando assim Depois eu vou esfregar Colocar em toda a unha E agora a gente esfrega Ficou bonito o vermelho, né? Ficou bem metálico Agora vamos testar o bronze aqui no roxinho Bom, como vocês podem ver Ficou metálico? Ficou Mas a intenção do produto Era deixar o esmalte vermelho, vermelho metálico E o roxo, roxo metálico Não mudar a cor do esmalte como aconteceu aqui O vermelho ficou um tom de rosa Olha, um pink mesmo E o roxo ficou meio marrom Um roxo mais fechado, quase como para o marrom Que não era a intenção Bom pessoal, então depois de muitos testes Com esses dois glitters aqui Eu tenho que confessar que eu não gostei muito Hoje em dia já é possível a gente encontrar esmaltes metálicos Nas lojas para vender Então eu não vejo a necessidade de a gente ter todo esse trabalho De aplicar esse produto Que funciona Ah, funciona, mas altera a cor do produto E não é essa a intenção A intenção é de deixar a cor que a gente escolheu Metálica Não mudar a cor Para outra cor E deixar metálico Mas mudando a cor do esmalte Então eu achei que não ficou com o efeito desejado Se o efeito desejado É apenas deixar a cor metálica Então vocês me contem aqui nos comentários Se vocês já testaram esse produtinho Se tem outras cores Porque eu só achei no branquinho e no bronze O que vocês acharam Se vocês já testaram Como vocês usaram Se é dessa maneira mesmo que eu fiz aqui Que usa Que é como estar Dizendo ali nas instruções, né Se vocês gostaram desse vídeo Clique aqui embaixo no gostei Se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrito Não se esqueça de ativar o sininho Para receber todas as notificações Quando eu postar vídeo novo E me acompanhe também Nas minhas redes sociais No meu Instagram Está rolando um mega sorteio O sorteio vai acontecer na semana que vem No dia 28 de agosto Então se você ainda não participou Corre lá para participar Que é uma caixa recheada De produtos de beleza Então Um super beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau